E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, hoje o vídeo de hoje tá, monstro galera, mais uma série aí, dando continuidade, quero agradecer de coração, cara, os vídeos do tubarão, porra, tá me animando demais a trazer todo dia pra vocês, hoje eu vou tentar aqui com a Baleia Assassina fazer uma gameplay épica, beleza, vamos passar aqui, vamos ver o nível dela lá pra vocês terem uma ideia, que eu quero dar uma upada no nível dela ali, ela tá no nível 16, vamos ver se a gente consegue jogar no nível mais alto que puder, quem sabe aí 18, 2 níveis agora na nossa gameplay, beleza, vamos lá galera, vamos ver, vamos ver meu Facebook aqui se desbloqueou, ou se continua bloqueado, ó, vamos ver aqui, vamos clicar aqui pra ver, opa, começou a aparecer a galera aqui, hein galera, depois que eu ver, deixa eu ver aqui, pra doar geminha aqui, ó, doar gema, galera, agora eu vou poder doar gema pra vocês, beleza, vou doar pra 5 aqui no vídeo aqui, ó, vamos lá, Santana, Júnior, Ih, moleque, Cauã, show de bola, Luquinha, é, aí, show, muito massa, baixa o jogo que agora o Tubarão vai poder ajudar você aí, valeu? Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar com o oceano aqui, cara, com o oceano, vamos na Baleia Assassina, vamos no oceano novo aí, vamos ver se a gente consegue arrebentar lá, vamos, cadê, 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 aí, ele aí, ó, vamos lá galera, vamos lá fazer a brincadeira aqui, vamos cair pra dentro, destruindo tudo, galera, você que tá chegando agora no canal, não é inscrito ainda, vai aí embaixo ali, se inscreve, deixa o like, é rapidinho, não vai levar nem um segundo, e você que já é inscrito, também deixa o like aí, compartilha o vídeo, valeu? Tamo junto, pronto, então, chegamos aqui, ó, show, vamos começar, vamos começar a brincadeira aqui, vamos com tudo, nosso objetivo aqui é dar uma zoeira aqui geral, subir o nível da nossa Baleia Assassina, e pegar os baúzinhos, né, o baúzinho, deixar ela gigante, fazer as paradas sininho, ó, ah, moleque, olha lá no céu, chinês, olha isso, rapaz, o que é isso? Eu vi uma paradinha ali, que, o que é aquilo ali? Show, 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 mergulha, mergulha, ah, moleque, show, vamos por aqui, vamos lá, já fizemos a nossa graça já no jogo, tomando com tudo, vamos com tudo, hum, caraca, que manobra essa, pega esses otários aqui, esses mergulhadores aí que não estão com nada, só querem ferrar a gente, mas vamos que vamos, pega aqui esse dragãozinho ali, dragão, opa, a letrinha aqui, ó, que bonito, que bonito, galera, tem dois humanos aqui, querendo sapecar a gente, mas a gente cai pra dentro dele, pegamos um baúzinho ali, nem vi, esse baú aqui, vamos voltar aqui, vamos subir tudo, vamos por cima, pega aqui, pega aqui, pega esse otário, isso aí, moleque, galera, baixa aí esse jogo, esse jogo é fenômeno, olha a manobrinha ali de levinho, beleza, outra letrinha aqui, show, tem um otário ali, tem um otário ali, agora a gente está colocando esses mergulhadores aí pra poder, pega ele, poder defender o baú, é isso mesmo, impressão minha, vamos por cima ali, vamos lá, e o turbinho caiu, é, eu vou voltar aí, eu vou voltar ali, está aplicando, está aplicando no tubarão, vamos regeral, show, show, sobe, ih, moleque, pegamos um baúzão, boa, 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 vamos, esse baú já está aberto, isso aí, vamos lá, galera, galera, dá uma força aí, explode ele, show, estou trazendo o Jurássio World também, conto com a força de vocês aí, para dar uma moral lá, assistindo o vídeo do Jurássio World, deixa no comentário aí, quem gosta do jogo de tubarão, assiste, gosta do Jurássio World aí, morri aqui, não entendi nada, mas vamos lá, morri muito rápido, cara, muito rápido mesmo, queria entender por que morri nessa velocidade, mas está maneiro, deixa no comentário aí quem gosta do, do jogo do, quem, do tubarão e gosta do Jurássio World, beleza, que era, opa, cai, caraca, putz, grilo, show, passamos ali, boa, 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 a gente precisa dar um gás aí no Jurássio World aí, galera, porque está pegando poucas views, postei hoje, eu sei que, pô, está começando de novo, né, aí a galera não está muito acostumada, mas dá essa moral aí, valeu, dá essa moral que vai ajudar demais aí para a gente, para o nosso canal aí, dar uma subida, que agora estou transformando o canal em gamer, né, aí vou focar nesse, vou focar no tubarão, vou focar no, do robô, né, vou focar no Clash Royale, e quero focar no Jurássio World, que eu curto muito esse estilo de jogo, pegamos o baleião ali, pega outro ali, baleia ali, show, e opa, aqui está cheio, moleque, então, galera, conto com o apoio de vocês aí, dando a força lá, assistindo os outros vídeos, beleza, deixa no comentário lá, ó, tubarão, estou assistindo os vídeos todos, hein, show de bola isso aí, beleza, então vamos que vamos, pega, pega ali, isso aí, pegamos, bonito, pegamos, bonito, um pouco ponto, né, galera, um pouco ponto, isso aí, beleza, pô, a baleia é top, né, ela é rapidinha, né, ela é interessante, tem umas paradinhas aqui que está dando, pô, tem que ver que porra é essa, cara, que está tirando a vida da minha baleia muito rápido, isso aí, isso que eu tenho que ver, beleza, vamos lá, sobe aqui, daqui a pouco vem aqueles crocodilos ali, pegamos o tubarão, ah, moleque, boa, outro tubarão aqui, porra, aqui não, aqui tira a vida da gente, pega, pega a paradinha aí, pode morrer não, pode morrer não, pega o tubarão aí, beleza, pegamos o tubarão, deu uma vida maneira, ok, use o turbo, né, boa, destruímos, caraca, caímos num lixão aqui, é isso mesmo, pega esse baleão, caraca, pegou, hum, a baleia pegou a gente, caraca, salvou, mano, que isso, quase que eu morro de novo, pega o tubarão, isso aí, moleque, show, show de bola, esse oceano aqui é nosso, tá, esse oceano é difícil, hein, galera, é difícil aqui, mas vamos que vamos, porra, tá caro de pescoço, cara, cai no bombom aqui, pega as paradinhas ali, e, moleque, que isso, tem um sub-marino ali, tem dois sub-marino ali, vai atirar na gente, a gente vai morrer, ah, salvou essa febre de ouro, porra, tem que destruir eles, cara, porra, isso aí, moleque, show, opa, esse tubarão, esse, acho que foi um dragãozinho, né, aquilo ali, né, um dragão, um dragão, aquilo ali, beleza, opa, letrinha aqui, show de bola, vamos subir, vamos ver pra onde a gente sai aqui, mas tem que ser um sapatinho, né, cara, que esse oceano aqui é sinistro, vamos lá, vamos lá, sobe aqui, vamos por cima, galera, vamos por cima aqui, isso, garoto, pega geral aí, o tamanho da baleia, ah, tem um baúzão aqui, show, e agora tem um barco aqui, não tinha esse barco da polícia não, hein, galera, eu não lembro de ter esse barco da polícia aqui, vamos lá, vamos lá, galera, vamos lá, vamos passar pra cá, pegar esses humanos aqui todinho aqui, e o moleque tem que voltar, tem que voltar, porque não dá, porque não dá, show de bola, galera, você que não é inscrito do canal aí, dá a moral aí, se inscrevendo aí, caraca, cadê, cara, tem um humano aqui, esse mergulhador safado aqui, que tá sacaneando a gente, beleza, cadê, 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 pega o megalodão, pega o megalodão, caraca, o megalodão tem até aquela parada lá, de laser, mané, que que é isso, show, show de bola, vamos que vamos, vamos descer aqui, vamos descer aqui, uuuh, passou, show, nós já pegamos todos os baús, né, galera, a missão dos baús nós já cumprimos, agora a gente tem que pegar, uuuh, pegamos, olha lá, pegamos a mamãezona, pegamos a mamãezona, ha, 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 moleque, massa, massa, pega ali, pega ali essas paradinhas aqui, dá, beleza, show, show de bola dessa aqui, isso aí, e agora, galera, pra passar aqui, como que passa, como que passa aqui, já era, explodiu, mano, como que passa ali, galera, explica aí, como que passa, fala aí pra mim, como é que eu vou passar nisso aqui, ih, passei, caraca, pega ele, pega ele, ele que me pegou, caraca, olha isso, olha o tamanho do bicho, olha o tamanho do bicho, caraca, show, vamos esperar, vamos esperar, que que é isso, mitei, ha, 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 moleque, mitei, agora bonito, cara, vocês viram isso, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, que o outro barulho tá sinistro aí, caraca, pega esse crocodilo aí, rápido, sapeca, isso aí, show de bola, isso aí, caraca, e agora, vamos subir aqui, tem subida, tem subida não, e por onde, galera, por aqui, por aqui, ele quer pegar a gente, ele quer pegar a gente, tá lá, pegou, caraca, safado, pega ele, porra, isso aí, show, vamos pra cá, beleza, vamos subir aqui, opa, pegou uns peixinhos maneiros ali, pega ele de novo aí, show, sapeca, ha, 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 aqui é a baleia assassina, rapaz, não tem essa porra de crocodilo não, não quero pegar, agora não, vamos por aqui, que eu quero pegar a última letra ali, pra gente ficar gigante, vamos lá, isso aí, desce, vamos passar pro outro lado, e, rapaz, não vim aqui ainda, não lembro desse lugar aqui não, olha isso, destruindo o bardo, cara, malandro, o restaurante, atira pro Beleléu, que que é isso, muito massa, cara, muito top, eu não lembro de ter visto essa, ali, atrás ali, atrás ali, pegamos, e agora a cobra vai fumar, vai ficar gigante aqui em cima, no restaurante, sapeca tudo, caraca, que isso, vambora, isso aí, moleque, caraca, cadê, 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 entra aqui, entra aqui, deve ter coisa aqui, cara, deve ter coisa aqui, ih, rapaz, pegamos aquele negócio grandão ali, tem outro aqui, olha isso, ih, moleque, e agora ficou bonito, explode ele, hum, explodimos, caraca, show, pega tudo, pega tudo, olha, fizemos um mega febre, caraca, malandro, muito top, pega a mamãezona, explodiu tudo, hum, hum, moleque, galera, tá sinistro, galera, deixa o like aí, que essa gameplay tá épica, tá top, pega aí, isso aí, show, ih, agora acabou, acabou, acabou a brincadeira, mas olha o tanto de pontos que nós fizemos, galera, muito louco, muito top mesmo, show de bola, pega ali, pega ali, pega ali, galera, se eu morrer agora, eu vou parar a gameplay, cara, já atingimos nossos objetivos aqui, vocês estão ligados, né, o objetivo qual era, então, vamos tentar jogar, eu tô pensando, galera, depois deixa no comentário de vocês aí, o que acha de eu fazer uma live jogando esses jogos, tubarão, foge, foge, foge dela, hum, explodimos, caraca, essa bombinha não tava ligada, que explode, então, galera, o que vocês acham de eu fazer uma live aí jogando esses joguinhos aí, Jurassic World, jogando tubarão, Clash Royale, deixa nos comentários aí, galera, porra, rapaz, mas tem que ser uma parada legal, deixa no comentário forte aí, pra ficar bonito mesmo eu trazer a live junto com vocês, beleza? Olha isso, chegamos no nível 17 com ela, subimos um nível, mas o que temos hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, abração, fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau